A educação no município de Erechim. Será que a nossa educação prepara a criança, o adolescente e até mesmo o adulto? E os cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio? Tudo isso e muito mais nós vamos debater no programa Direto ao Ponto de Hoje, que está ao vivo na internet. Isso mesmo, você pode mandar as suas perguntas através das redes sociais, twitter, arroba tvcâmaraerechim, o mesmo através do nosso perfil no Facebook e também através do nosso e-mail tvcâmara, arroba camaraerechim.rs.gov.br. Educação e para falar sobre esse importante tema, nós temos presente aqui no estúdio da TV Câmara, no programa Direto ao Ponto, o secretário municipal de Educação e também o vereador Anacleto Zanella. Bom dia, bom dia, vereador e secretário e também assessora do gabinete, do prefeito do gabinete da primeira dama, Luciana Maruf. Bom dia. Eu começo pelo nosso amigo, vereador Anacleto Zanella. A educação no município de Erechim sofreu mudanças, secretário. Ela deixou de ser pensada apenas naquelas obrigações legais, naquelas questões da infância e passou a ser pensada num contexto maior? Bom dia, secretário. Bom dia, Gleison. Bom dia, Luciana. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo programa Direto ao Ponto da TV Câmara, da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. Primeiro dizer, Gleison, que é uma satisfação para mim, estou hoje vereador licenciado, participar aqui do programa da Câmara, porque esta casa é a casa que debate todas as temáticas e todas as questões que preocupam a população do município de Erechim e também da região do Alto Uruguai. Então, parabenizar a todos os vereadores, a toda a direção da casa e ao trabalho que vocês desenvolvem, divulgando o trabalho do município e divulgando o trabalho que acontece na região. E também é um prazer estar aqui juntamente com a professora Luciana, que trabalha no gabinete do prefeito municipal, juntamente no gabinete da primeira-dama, porque nós viemos aqui trazer e debater um tema importante, que é o programa pré-ENEM, e as pessoas podem até nos perguntar, por que a Prefeitura de Erechim, que tem a obrigação constitucional de cuidar e de oferecer uma educação de qualidade, na educação infantil principalmente e no ensino fundamental, por que se preocupa também com a preparação para a entrada de uma universidade, como é o caso do curso preparatório para o ENEM? Por que nós temos justamente isto que o senhor abordou na introdução? Nós temos a preocupação, sim, não podemos fugir da nossa obrigação, e por isso nós estamos investindo muitos recursos, e o prefeito, em todos os momentos, e a Câmara de Vereadores, também tem aprovado todos os projetos voltados à educação, para que a gente possa ampliar os investimentos e ter as vagas necessárias todas que nós precisamos na educação infantil. Só nesta administração, Gleison, queremos se informar que nós vamos conseguir construir quatro novas escolas e oferecer, só na educação infantil, nós criamos já, até maio deste ano, 400 novas vagas na educação infantil entre creche e pré-escola, através de vagas próprias do município, ou através de convênios, inclusive convênios que a gente aprovou aqui pela Câmara também. Eu tenho visto o senhor muito seguidamente aqui, na Câmara de Vereadores, explicando para os colegas e os projetos. E nós temos como meta, Gleison, criar mil vagas na educação infantil. Mil vagas. Mil vagas neste governo, nesses quatro anos de governo, a nossa meta, nossa demanda apresentada pelo nosso prefeito municipal, e também pela comunidade. Nós estamos todos os dias recebendo pedidos de mais vagas na educação infantil. Então, o município está preocupado com isso e está criando as condições para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, nós também estamos ampliando a questão da educação, do ensino fundamental, trabalhando para a ampliação da jornada, para nós termos uma escola de tempo integral. O que é o tempo integral que nós estamos trabalhando? É uma escola que fica, que a criança, a criança matriculada na escola de ensino fundamental, criança e adolescente, fique no mínimo oito horas na escola, fazendo três refeições ao dia e fazendo atividades no ensino comum, num turno e no outro, as atividades complementares na área pedagógica, na área cultural, na área esportiva, na área... O que vocês esperam? Que é o programa Mais Educação do Governo... A adesão ao programa Mais Educação do Governo Federal. Agora, o que vocês esperam com esse projeto? Qual é a missão? Vocês vão... Vamos botar essas crianças estudando oito horas. O que se espera alcançar com um trabalho que nem esse? Bom, com esses três, eu quero só complementar. Então, nós temos o Mais Educação, que é um programa do Governo Federal, que é o carro-chefe, que está nos possibilitando essa ampliação gradativa. É por adesão, então ninguém é obrigado a fazer as atividades complementares no contraturno. Então, nós estamos construindo isso. Temos também a parceria com a ABB Comunidade, que já é de vários anos no município de Erechim, ela continua. Nós conseguimos também a adesão ao programa Segundo Tempo do Governo Federal também, que atende hoje duas escolas do nosso município, juntamente com uma parceria também com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. Todos esses para o Ensino Fundamental. E continuamos com o PROET também, desenvolvendo algumas atividades no Ensino Fundamental e também na Educação Infantil. Então, todos esses quatro programas permitem que hoje a gente pode dizer, nós já temos hoje 1.400 estudantes em tempo integral nas nossas escolas, por adesão. Por adesão. Ninguém é obrigado a ficar. E eles têm refeição, eles têm atividade, exceção? Eles fazem o café da manhã, o almoço e mais um lanche no turno da tarde. São três refeições por dia que são oferecidas. Nós temos atividades pedagógicas, então, reforço escolar, quem tem precisas de reforço escolar, português, matemática, história, geografia, enfim, também tem essas áreas, nas áreas ciências, enfim. Então, toda a área pedagógica tem informação, 10 atividades que eles podem, cada escola, a escola tem seis atividades e o município oferece ainda mais quatro atividades para eles fazerem. E os estudantes mesmos optam para uma atividade pedagógica, pelo menos uma atividade na área do esporte, uma atividade na área da cultura, enfim. Durante toda a semana, são duas atividades diárias complementares que são feitas. A pergunta que eu lhe fiz, o que se espera com tanto trabalho na educação? Duas coisas. Uma, que eles aprendam cada vez mais. Então, a escola tem que ser cada vez em maior qualidade. Então, não deixamos de investir e precisamos investir cada vez mais no ensino comum. Então, o apoio aos professores, aos funcionários, às direções das escolas, para que garantam esse... É uma corrente. Essa formação continuada, valorização profissional. Tudo isso tem que ser feito para valorizar a categoria dos professores e funcionários e também garantir cada vez mais esse trabalho de qualidade. Por exemplo, agora em julho, nós vamos ter uma semana de formação continuada para os nossos professores. E também, na semana seguinte, de 18 a 22, é a formação continuada dos professores e, na semana seguinte, é para os funcionários, nesses 15 dias que vai ter de recesso escolar, para os funcionários das nossas escolas. Então, isso é importante também. E, com isso, nós queremos, no fim do ano, a gente vai ter as provas do IDEB, que vão analisar como está a educação do nosso município. Nós esperamos alcançar uma elevação dos índices da educação básica do nosso município. Nós estamos aí na faixa de 4, 4,5 e nós entendemos, a meta do Ministério da Educação é que todas as escolas públicas do país, até 2021, cheguem, no mínimo, na média 6. Então, os últimos levantamentos do IDEB, as últimas provas feitas do nosso município, em 2005, 2007 e 2009, a nossa média ficou entre 4, 4,5. Uma ou duas escolas conseguiu média 5, né? E nós precisamos elevar constantemente os índices de aprendizagem do nosso município. Essa é a grande meta geral que norteia todos os programas educacionais do nosso município. Quanto trabalha, hein, secretário? É verdade. Luciana Baruffi, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso mais novo lançamento aí do município de Erechim, que é esse curso preparatório, né, para esses estudantes, os jovens estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. O que é esse curso? Como é que nasceu essa experiência? Foi coletada através de uma experiência em Florianópolis? Me parece que já fazia alguma coisa nesse sentido. Fala pra gente um pouquinho disso. Bom dia. Bom dia, Gleison. Também, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por estarmos aqui. Olha, as portas estão sempre abertas. Olha, muito obrigada. E parabenizar também pelo programa, Direto ao Ponto. A gente tem acompanhado na medida do possível. E como referendou o secretário Anacleto, a importância deste programa, né, de informar os erechinenses e a região do trabalho que vem sendo desenvolvido em nosso município. Então, parabéns pelo programa. Bem, em relação ao nosso curso preparatório para o Enem, né, como nasce a ideia, como surge? É importante a gente estar contextualizando, né? Em uma das viagens do nosso prefeito municipal à Brasília, ele teve acesso a uma reportagem, né, que saiu na Zero Hora do município de Pelotas, aonde que vem desenvolvendo já há seis anos o curso preparatório para o vestibular, né? Que como já faz mais tempo que eles estão trabalhando para o vestibular. Então, em cima desta ideia, o nosso prefeito veio, né, e comentou com a sua esposa, a nossa primeira-dama, Cristiane Polis, dessa experiência que vinha acontecendo em Pelotas, né, e a Cristiane colocou para o nosso prefeito, né, por que não, erechin, pensar uma proposta semelhante, tendo em vista, né, a importância do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e tendo em vista também as universidades, as instituições públicas hoje existentes no nosso município, né? Que a porta, exatamente, a porta de entrada, né, do ingresso é o Enem, seja para a Universidade Federal, para o ERGS, para o próprio Instituto Federal, né, que além dos cursos técnicos, hoje eles contam com três cursos, né, a nível de graduação, e a grande maioria, ou até mesmo para as universidades particulares, né, que hoje a conquista de um ProUni, né, do SESU, tem o Enem também a porta de entrada para você conseguir, né, os financiamentos, os créditos, enfim, né, todos esses programas destinados ao ensino superior. Então, tendo em vista, tomando conhecimento dessas experiências, aí a gente foi pesquisar um pouco mais, e a gente encontrou também uma experiência muito semelhante, desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje atinge 29 municípios do estado de Santa Catarina. Então, a Universidade Federal constituiu parceria com o governo estadual, né, e no primeiro momento, me parece que foram seis municípios, na verdade, eles começaram lá, na própria universidade, oferecendo, acho que em torno de umas cinco turmas, atingindo uma totalidade, acho que de dois mil estudantes naquele primeiro momento. E aí veio, então, a ideia deles, né, ampliar e descentralizar para os demais municípios, né, que nesse primeiro momento, como eu falei, foi na capital, Florianópolis, na Universidade Federal. E hoje eles abrangeram esse curso preparatório para o vestibular, que eles também trabalham dentro desta linha, em 29 municípios do estado de Santa Catarina. E em Erechim vamos atingir 400 estudantes. Agora, segunda-feira, nós reencaminhamos, na segunda pela parte da manhã, um novo projeto de lei, né, secretário, aonde que a gente solicitamos a autorização para ampliarmos esse número, né, e ampliando esse número, nós teremos que ampliar o número de professores contratados, então, né, que a gente tenha a contratação temporária desses profissionais para trabalhar nesse tempo de curso. Então, nós tivemos, Gleisson, 608 inscritos, né, candidatos para o curso preparatório. E tendo em vista a empolgação deles, a expectativa deles em relação ao curso, é que nós tomamos essa iniciativa, junto com o prefeito, né, na verdade, e encaminhamos um novo projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e que segunda-feira à noite foi aprovado. Então, hoje nós estaremos atendendo 608 estudantes. Oh, 608, já. Isso. Que legal. Vamos fazer um intervalinho e depois nós vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre esse programa e mais também sobre as questões relacionadas à educação, secretário. Você que está nos acompanhando ao vivo, você pode sim mandar as suas perguntas através do Twitter, arroba TV Câmara Erechim, esse é o nosso endereço nessa rede social fantástica, que nos aproxima de você, também através do nosso perfil no Facebook. Você que está nos acompanhando à noite aí no canal 16, está frio? Sabemos que está frio, mas não deixe de acompanhar a programação da TV Câmaras. Rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Direto ao Ponto para falar sobre esse tema importantíssimo que é a educação. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e das uma e meia às cinco e meia da tarde. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes, cidade de avenidas largas e belas praças. E é pra você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, direto dos estúdios aqui da TV Câmara e estamos hoje tratando sobre a questão educação. Falando sobre esse assunto que é tão amplo, tão abrangente e fundamental para o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Falando em educação, a assessora do gabinete do prefeito e também assessora do gabinete da primeira dama, Luciana Baruffi, nos contava no primeiro bloco como é o funcionamento desses cursos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. Luciana, eu lhe pergunto o seguinte, tivemos aprovado aqui na Câmara de Vereadores um projeto para a contratação de mais professores, secretário, e então o município conseguiu atender toda a demanda. Inicialmente eram 400 e aí tiveram 608 e aí vamos conseguir. teremos então mais dias também que esses cursos ocorrerão e onde ocorrerão esses cursos. Isso, é importante a gente deixar claro também quem é o nosso público, né? Quem são essas pessoas que irão fazer o curso preparatório para o Enem. Então, nós estamos oferecendo esse curso para todos os estudantes que estão concluindo o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, ou para aqueles que já concluíram o ensino médio desde que sejam de escolas públicas, né? Então, o critério para participar do nosso curso é que estejam no terceiro ano do ensino médio ou que já tenha concluído o ensino médio em escola pública, né? Então, esse foi o nosso critério inicial para realizarmos as inscrições. Então, agora como é que vai funcionar? Antes, quando nós tínhamos preparado toda a estrutura, né? Secretário, para atendermos os 400 e houve então essa mudança que poderemos atender todos que se inscreveram, os 608, ele vai funcionar da seguinte forma. Duas vezes por semana à noite, né? Então, nós estamos estruturando já os inscritos ou na segunda ou terça-feira à noite, ou na quarta ou quinta-feira, e tem os que estão inscritos também, que são em torno de 200, né? Inscritos para as aulas aos sábados. Então, aqueles que estudam à noite ou que trabalham à noite têm a oportunidade de fazerem o curso aos sábados, que é amanhã e tarde, né? Então, no sábado, o dia todo. Então, nós temos segunda e terça, quarta e quinta. E as parcerias fizeram? Sim, então, isso é bem importante a gente estar destacando, Gleison, porque o próprio governo municipal compreende que quando você tem um objetivo, tem uma ação, uma meta, para que ela se torne, se transforme em uma política pública, é fundamental as parcerias, né? Estabelecermos as parcerias. E para este programa, nós estabelecemos as parcerias, primeiramente, com a 15ª Coordenadoria de Educação, onde que nos possibilitou, desde a divulgação, né? as inscrições nas escolas e também com as escolas estaduais que tenham o ensino médio na escola, né? Então, estes todos são os nossos parceiros que nos possibilitaram não só entrarmos para fazermos a divulgação, como também contribuíram para as inscrições e hoje estão contribuindo, abrindo as portas das suas escolas para que o curso aconteça nas escolas, né? Então, a 15ª e as escolas estaduais são umas das nossas parceiras. A Universidade Federal, o Instituto Federal e a Universidade Estadual também são nossos parceiros e são os que estão nos dando este suporte com relação à formação e ao acompanhamento ao curso, né? Junto aos professores, monitores e à coordenação pedagógica. Então, eles estão contribuindo conosco, são nossos parceiros nesse sentido, né? Então, até mesmo ontem foi a aula inaugural e nós contamos com uma fala, para não chamarmos assim de palestra, porque foi o que o professor Tiago preferiu, com a presença dele lá de um professor da Universidade Federal, onde que fez uma conversa junto aos estudantes, colocando o que é o exame, o Exame Nacional de Ensino Médio, qual que é a nossa proposta em relação... Em resumo, ele disse, estudem e aproveitem esse curso que a gente se encontra na Universidade. Exatamente, né? Então, é bem importante essas parcerias, porque até mesmo são as instituições que estão aí, que provavelmente, né, secretário, serão para lá que irão os nossos estudantes. Eu queria destacar, Gleison, complementando um pouco essas informações da professora Luciana, só na Universidade Federal, hoje nós temos 400 vagas por ano, né? Que são abertas. O Instituto Federal já está com três cursos superiores também em funcionamento. A UERGS também tem dois a três cursos também oferecendo aqui na região. E tem todos os cursos das universidades comunitárias, particulares, que também os estudantes, hoje, das escolas públicas, podem buscar uma vaga. Só na URI temos a informação da própria direção da URI, nós temos mais de 800 estudantes beneficiados com uma bolsa do ProUni. E qual é o processo de ingresso? É através do Enem. A FAE e as outras instituições da região também possuem vagas do ProUni. Então, este curso, mesmo que é destinado para os estudantes das escolas públicas, ele vai beneficiar todas as instituições superiores, vai preparar esses estudantes para ingressar em N cursos superiores que a gente tem na região. Então, isso é muito importante. Ou seja, nós estamos dando oportunidades para esse estudante que tem menos renda, que a sua família não teria... Ele não teria condições de fazer um curso preparatório. A gente tem que ser sincero. Exatamente. Então, por isso que ele é destinado para o público das escolas públicas. Porque são justamente aqueles estudantes que têm menos condições financeiras. Então, ninguém é contra que se alguém tem condições de pagar um curso particular... Mas tem gente que não tem. Mas tem gente que não tem. Então, este é o grande objetivo do programa. E esta visão que o município tem trabalhado. Essa visão sistêmica da educação. Então, como eu dizia, nós estamos preocupados com a educação infantil, creche e pré-escola. Estamos preocupados com o ensino fundamental, garantidas as condições. Mas também temos que nos preocupar no futuro do nosso estudante. Nós não podemos pensar que o nosso estudante, terminado o ensino fundamental, não precisa mais estudar. Ele precisa ir para o ensino médio. Aí que ele precisa entrar cada vez mais. Ele precisa ir para a universidade. Ele precisa fazer um curso técnico. E se você for analisar... E essa é a visão que nós estamos trabalhando. O que acontece? Esse nicho de estudantes, me corrija se eu estiver errado, mas devido à falta de condições, acabam parando por ali. Param no ensino fundamental. Alguns avançam um pouquinho no médio, se conseguem uma vaga pública. E depois, meu amigo, partem para um trabalho. E aí vão para aquelas funções que não exigem tanto ensino. Como é que tem sido a receptividade desses estudantes com essa oportunidade que está surgindo? Olha, tem sido... É por isso que a gente reencaminhou o projeto, alterando o anterior, porque todos que vinham assim é com muita expectativa. Me parece que todos eles têm muitas... Olha, nós recebemos até, Gleison, o maior número de inscrição dos que já concluíram o ensino médio. Então, tem alguns em torno de dois, três anos que já concluíram o ensino médio e que hoje estão inscritos no nosso curso. Então, a gente vê, de fato, como uma oportunidade, como uma esperança. É alguém que quer dar uma alavancada na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. E aí vem buscar... Aí surge esta oportunidade e eles vieram... Bom, no gabinete, na Secretaria de Educação, nós fizemos em torno de umas 300 inscrições só ali, né, secretário. Então, aí que a gente... E o nosso público, as inscrições, porque nós disponibilizamos todas as fichas de inscrição nas escolas. Então, para quem era estudante, facilitava fazer a sua inscrição na escola. Então, a gente fez uma que outra. As demais, todas foram desse público que já concluiu o ensino médio, né? Então, eles estão vendo, de fato, como uma oportunidade de dar uma alavancada, principalmente na sua vida profissional. E tendo em vista todas essas demais oportunidades que tem aí o Instituto Federal, com cursos profissionalizantes, né? Cursos técnicos, onde que isso gera maior oportunidade para eles lá no seu local de trabalho. Isso significa aumento da sua renda, aumenta... Significa esse todo, porque a gente precisa ver o ser humano justamente nessa questão da sua integralidade, nesse todo. E é dessa forma que a gente está vendo o munícipe de Erechim, né? O cidadão erestinense. Não tem outra maneira de a pessoa ser bem-sucedida sem ter uma boa base educacional. É por isso que o município está se preocupando com este todo, né? E por isso que a gente está oferecendo um curso que vai além, como o secretário falou, das nossas obrigações. Porque, senão, a gente ficaria ali em ensino fundamental, né? E é claro, o senhor ressaltou mais uma questão. É claro que o curso de oito horas semanais não vai garantir toda a preparação necessária. Então, também a gente sabe, né, Gleice? Vocês já passaram por essa fase e nós também já passamos. Que para entrar na universidade a gente tem que ralar bastante, tem que estudar bastante e tal. Então, o curso, ele é um motivador. Ele vai dar as condições, instrumentos, para depois o estudante em casa reveja, leia, aprofunda. Então, a questão, a preparação, a determinação pessoal, né? Ela se sobrepõe a todo tipo de ferramentas. E além daquele que está fazendo o ensino médio, está no terceiro ano, é o ensino médio que já está preparando ele para a prova do Enem. Então, não abrir mão das aulas no ensino médio. Pelo contrário, é um reforço, é uma complementação para que ele se aprofunde e se prepare melhor para a prova do Enem. Porque a prova do Enem também tem uma nota mínima. Se tu não conseguir uma nota mínima, tu não está disputando vaga. Então, tem que ter uma boa nota no Enem para conseguir. E isso é com muito esforço de cada um. Exatamente. E a lógica principal desse curso preparatório é esse candidato ao Exame Nacional se familiarizar com a proposta e com a lógica de trabalho do Exame Nacional. Que hoje, ele exige toda uma lógica diferenciada. Não é aquelas provas que nós fizemos um tempo atrás de vestibular para ingressar. Porque até hoje, as próprias provas, questões de vestibular, elas vêm mudando. E o Enem, ele tem toda uma lógica, que essa lógica é justamente para provocar, inclusive, o professor Tiago ontem à noite reforçou mais uma vez essa questão, que é toda uma provocação para a mudança, para a evolução da educação em nosso país. E os projetos que o secretário Anacleto citou anteriormente, como, por exemplo, o Mais Educação, ele vem nessa lógica de ver a criança, o adolescente, o adulto, nesse ser integral, nessa totalidade. Então, tudo isso vem provocar uma mudança nessa estrutura educacional que nós temos. E eu digo que isso é fundamental, porque muitos conteúdos que eu fui aprendendo no decorrer da minha vida, conteúdos didáticos, sabe quando que eu fui perceber o valor deles na hora do vestibular? É verdade. Então, muitas coisas que, às vezes, você é adolescente, você é jovem, você acaba não prestando a devida atenção, você passando só por média. Eu acho que o Enem, ele vem para mudar isso aí, que o aluno possa ter um conhecimento amplo, abrangente, sobre todos os conteúdos aplicados. Eu tive algumas dificuldades, assim, mas eu vi tudo isso em aula e agora eu chego aqui. E ele é muito provocativo. O professor Tiago, por exemplo, de anoite, citou um exemplo concreto da leitura. Porque é importante, hoje nós estamos aí com as novas mídias, internet, computador, é ótimo tudo isso. E temos que estar ligados a tudo isso. Mas não podemos ficar só nisso. Ah, o livro, o livro. Por exemplo, a leitura. A leitura, ele citou um exemplo muito interessante ontem. A leitura, ela precisa ser feita. Se tu não gosta de um determinado livro, vamos ler o outro livro. Porque se tu não lê, tu não sabe escrever também. Por exemplo, a redação. A redação faz parte da prova do Enem. Se tu não lê, tu não sabe escrever. Não. Então, por exemplo... Você não tem nem ideia para escrever. Exatamente. Então, essas coisas que o Enem você falava. Às vezes a gente acha que é chato isso, chato aquilo. Mas se a gente também não fizer... Você sabe que na faculdade eu tinha um professor meu que ele dizia que ler é mais importante que estudar, né? Porque estudar, às vezes você estuda sem muita vontade. Estuda só para passar. Ler, você lê para a vida. Você lê para levar isso consigo para sempre. Gente, vamos fazer mais um intervalinho? Está boa a conversa, mas vamos fazer uma rápida pausa. O programa Direto ao Ponto de hoje está debatendo as questões educacionais em linhas gerais. Estamos falando desse novo curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, voltado especificamente àqueles estudantes de escolas públicas. Começou com 400 vagas. A demanda aumentou. Foi para 608. Que bom que teve essa demanda. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar sobre educação aqui no programa Direto ao Ponto. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é para você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos dez gabinetes parlamentares da Câmara de Erechim, está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erestinense podem fazer apresentações de suas obras, seus trabalhos e, o melhor, de forma gratuita. Esta é a Sala da Presidência. É aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. De volta com o programa Direto ao Ponto, um assunto interessantíssimo. Estamos debatendo hoje as questões relacionadas à educação. Primeiro e segundo bloco falamos sobre essa evolução do modo de ensinar crianças, adolescentes e até mesmo adultos aqui no município de Erechim, as oportunidades. E agora, ingressamos na questão dos cursos preparatórios para o Enem. Esse curso preparatório que começou, como eu já dizia no final do segundo bloco, com 400 inscritos e aí já saltou para 608. Que bom que há todo esse interesse. Secretário Anacleto, essas mudanças que estão sendo feitas, oportunizando a educação para mais, por um contingente maior de pessoas, isso está tendo reflexo na geração de emprego e renda, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que Erechim hoje pode ser saudado como um polo educacional, mas também um polo de geração de emprego e de renda. O nosso prefeito sempre tem falado, só no último período, mais de mil novos empregos foram criados. Então, isso demonstra que o nosso município é um município que está em crescimento em todas as áreas. Na área educacional, na área industrial, na área de serviços, na área... Enfim, todas as áreas há um crescimento econômico muito grande. Na área de habitação, hoje o Jocelito nos comunicava há poucos dias, o nosso prefeito também, 1.800 casas ou financiamentos ou oportunidades estão sendo criadas só na área habitacional nesse momento. Então, isso é uma notícia muito importante. Na área da educação, nunca tivemos tantas oportunidades. Eu falei ontem à noite, quando eu fiz o meu curso superior na URI, a única opção que a gente tinha era pagar o curso. Nós não tínhamos o... Paga e deu. Pagava e deu, é isso. Aqui na região, nós não tínhamos nenhuma instituição federal. Hoje, nós temos o Instituto Federal, que já tem 500 estudantes. Nós estamos... Agora, no município, criamos também a... Ou seja, o Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, oportunizando que os jovens e adultos também voltem a estudar e tal. Também é uma nova oportunidade de estar criando. Cursos técnicos, profissionalizantes, que estão sendo feitos no EJA. Nós estamos fazendo enquanto Secretaria da Educação. Mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município está proporcionando muitos cursos técnicos para a população de Erechim. A Universidade Federal, que está criando 400 vagas a cada ano. Aquilo que eu já dizia antes, a URI, a FAI, através do ProUni, os estudantes estão tendo possibilidades. Há um compromisso agora do governo Tarso de reativar e ampliar a UERGS. A UERGS é uma coisa... Então, também, por isso, assim, eu fico muito feliz em ter dizer, Gleice, em dizer aos ouvintes que hoje a gente pode comemorar muitas conquistas em Erechim e na região Alto Uruguai, que até pouco tempo atrás nós não tínhamos essas oportunidades. Finalmente, há esses retornos do governo federal. Por exemplo, antes existia o PROET, era todo financiado com recursos próprios do município. Agora, com o programa Mais Educação, nós temos... Vamos continuar investindo os recursos próprios do município, mas nós temos também o retorno do governo federal. Então, isso nos possibilita a ampliação gradativa das oportunidades na área da educação e, como consequência, é uma cadeia. A geração de emprego e renda, as conquistas, as demais conquistas sociais, o direito da habitação, o direito... É porque é tudo um reflexo, né? Você passa a ter mais renda, né, Luciana? Você tem condições de ter a sua casa, tem condição de pagar um financiamento habitacional, você tem condições... e condições essas legítimas de ter um lazer, de sair para jantar com a família, enfim, porque, afinal, a vida não é só trabalho e casa, né? Não é só trabalho e casa. Não é de graça que começamos a ter cada vez mais congestionamentos no nosso trânsito. É uma melhora de vida da população. Com certeza. Claro que a cidade daí começa a sofrer também consequências... Mas aí é uma questão... Mas a gente vai ter que buscar alternativas, então... Mas é o sinal de que a cidade de Erechim, o município de Erechim, né, a nossa agricultura na região é muito forte, Erechim também tem esse setor também bastante forte. Ou seja, é um município que está gerando oportunidades para a sua gente, para a sua população. E isso é bom, isso é esforço coletivo de todos, né, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores... Os vereadores têm pedido bem, acho que... Da população toda que tem compreendido esse momento, os empresários, enfim, acho que todos estão mobilizados para construir esse município, essa cidade, essa região melhor ainda. Cada vez melhor, né? Luciana, considerações finais a respeito do que tratamos hoje? Acho que é importante, Iglesias, nós destacarmos para o público quais serão os locais, né, aonde que as turmas... Então, são 16 turmas que nós temos hoje, tendo em vista, né, esse desejo do nosso prefeito de atender a todos que se inscreveram para o curso preparatório. Então, as aulas irão acontecer. Inclusive, hoje, a partir das 15h30, né, secretário, nós estaremos divulgando as relações, as listas, né, com os nomes dos inscritos e os locais das aulas. Eles podem encontrar no site da Prefeitura, também no gabinete da Primeira-Dama, na Secretaria Municipal de Educação e no saguão da Prefeitura, tá? Quem não tiver computador em casa, tem a Câmara.com aqui, né, acesso gratuito. Que pode, exatamente. A internet aqui na Câmara de Vereadores. Isso. Então, os locais das aulas, eles foram descentralizados, então, na Escola Estadual João Caruso, nós temos na Escola Estadual também José Bonifácio, na Escola Inlau, né, Germano... João Germano Inlau, na Escola, no Colégio Agrícola, que nós tivemos muitas inscrições daquela região e aí conversamos com a escola. Contempla muitos estudantes na clara. Exatamente, contempla, inclusive os próprios estudantes deles, né, e na Escola Estadual de Ensino Médio Irani Jaime Farina. Então, a gente, conforme foram as inscrições e os seus endereços, os locais, a gente foi descentralizando para que facilitasse o acesso, né? Legal. E acabamos, então, destacando essas escolas e, como nós falamos, né, das parcerias. E eu gostaria, novamente, de agradecer a todos os diretores das escolas que nos possibilitaram, né, que abriram as suas portas, romperam, né, e que nos possibilitaram que as aulas aconteçam lá, tanto à noite como aos sábados, né, que sem essa parceria com eles, sem essa disponibilidade das escolas, com certeza seria uma dificuldade a mais que nós teríamos, né? Muito bom. E eu gostaria, também, de agradecer ao nosso prefeito pelo belo desafio, né, secretário, que nos lançou, que nos jogou nas mãos. Este projeto, esse curso preparatório para a UNE, é a menina dos olhos dele, ele acompanhou passo por passo, sabe, Iglesias, ou assim, de todo esse processo, e ele foi um belo desafio, assim, que nós temos certeza que vai trazer ao município grandes retornos, né? Principalmente a essas pessoas que se inscreveram. E que nós aguardamos todos eles para a aula, para a primeira aula, que será agora, neste sábado, dia 2. Para essa primeira e para todas as outras, né? Para todas as outras. Serão quatro meses. Quatro meses. Mas lembrando, é importante lembrar, você pai que está nos assistindo, né, é importante lembrar para o seu filho que não basta só o curso, né? E como o secretário Anacleto falava, a dedicação pessoal de cada um, isso sem sombra de dúvidas, é o grande fator decisivo. Quero agradecer a presença da assessora do gabinete do prefeito, da primeira-dama, Luciana Baruffi. Obrigado, professora. Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E, secretário, meu amigo, Anacleto Zanella, vereador dessa casa, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho da educação, secretário. Obrigado, Gleison. E, para mim também, como eu disse no início, é uma satisfação estar aqui no programa, parabenizar pelo programa, pelo trabalho que a Câmara de Vereadores está realizando em favor de nossa comunidade. Como eu disse também no início, todos os projetos que nós encaminhamos na área educacional e acho que nas demais áreas também, tiveram sempre o aval, a aprovação, a discussão e o debate democrático aqui na Câmara de Vereadores. Dizer que estamos sempre à disposição, nem tudo está perfeito também, nós sabemos que ainda temos muita coisa a melhorar na área da educação, a gente sabe disso. E estamos trabalhando todos os dias para melhorar cada vez mais a educação do nosso município. Esse é o desafio, esse foi o chamamento que o nosso prefeito Paulo Polis e a nossa vice-prefeita André de Oliveira nos colocaram nas mãos de coordenar a educação do nosso município. Estamos nos dedicando ao máximo para garantir uma educação cada vez de maior qualidade aos nossos estudantes. e também pensando a educação nessa visão sistêmica, de que a educação, a gente não pode pensar a educação apenas lá na creche e no ensino fundamental, mas precisamos pensar da creche, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. É com essa visão que nós estamos trabalhando, qualificando cada vez mais a educação do nosso município. Parabéns e me coloco sempre à disposição para qualquer outro esclarecimento, para outros momentos e da nossa comunidade que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pelo acompanhamento e sempre colocando a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura à disposição de todos. Obrigado, secretário. Obrigado, Luciano. Olha, direto ao ponto de hoje, tratou-se sobre essas questões importantíssimas para o município de Erechim, para você, telespectador, que é a educação. Educação, essa ferramenta, esse meio para todos nós, munícipes, gaúchos e brasileiros, crescermos enquanto profissionais, crescermos enquanto pessoas. Hoje nós ficamos por aqui. Grande abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.